O que é um componente? É um pedaço da interface de usuário que tem sua própria lógica e aparência. Por exemplo, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Um exemplo de um componente. Então, um componente é um pedaço da interface de usuário que tem sua própria lógica e aparência. Por exemplo, essa função footer. Estão vendo a tela aí, né? Acho que vocês estão vendo. Beleza. Essa função footer é um componente. Nesse caso, ela é o footer, o rodapé. Cadê o rodapé? Vamos ver? O rodapé aqui está aqui. Então, essa função footer gerou este rodapé, cuspiu este rodapé. Então, ela é um pedaço da interface que contém uma lógica. Cadê meu coisa aqui? Chegou a hora de desenhar. Então, ela é um pedaço da interface que contém uma lógica. Qual que é a lógica? Aqui a lógica. Uma lógica, L de lógica. E uma aparência. Qual que é a aparência? É isso aqui. A de aparência. E assim, aqui estão entrelaçadas, tá? Um pode estar entrelaçado em outro. A aparência aqui é... Aqui eu estou definindo. Isso aqui vai ser um rodapé. Vai ter um bandido. Vai ter esse texto. Vai ter esse botão. E aqui dentro dessa aparência, eu também estou usando lógica. Então, qual que é a lógica aqui? Se is open, se estiver no horário de funcionamento da hamburgueria, Essa div, cadê a div? Essa div aqui do cortocircuito vai ser renderizada, tá? Essa div vai ser renderizada. Socorro, não sei mais desenhar, não. Essa div vai ser renderizada se is open. Se está no horário de funcionamento da hamburgueria. Essa div informa que está aberto e chama a pessoa para ir na loja Para ir na loja ou fazer o pedido online, né? É basicamente isso. E aí, se eu mudar essa lógica, por exemplo, is open aqui nesse momento Está retornando true. Então, por isso, está renderizando essa div. Cadê a div? Está renderizando essa div, tá? Agora, se eu mudar a lógica para um horário fechado, Se eu for que fecha às 18, por exemplo, Essa div já não é mais renderizada no rodapé. Então, essa é a lógica que está sendo testada aqui. E aqui está usando new date, que pega o horário do dispositivo, do usuário. Não é a solução mais adequada. Mas para um projeto mais simples como esse, não é um grande problema. Num projeto maior, o ideal aí é usar uma lib como a datafns. Pelo menos enquanto a temporal API não é adicionada na linguagem. Mas voltando ao assunto, Todo componente React é uma função. Todo componente em React é uma função. Deixa eu ver se eu volto e apago esse negócio aqui. Para fazer mais desenho. Mas todo componente React é uma função. E essa função É um pedaço da interface de usuário Que tem a sua própria lógica e aparência. Sua própria lógica Lógica aqui, lógica aqui E aparência. Beleza? E o que é componentização em um projeto React? Na verdade, todo projeto React é baseado em componentização. Isso é, um processo de dividir a interface Em componentes independentes e reutilizáveis. Isso que é uma componentização. Por que independentes? Nesse projeto, por exemplo, Eu tenho Vou até fechar aqui para vocês verem melhor Eu tenho Um componente para cada parte da interface. Tem um componente app Que é um container É um componente pai dos outros componentes. Tenho um componente header Que é responsável Pelo header da aplicação Que é Essa parte aqui em cima Tenho Um componente menu O componente menu Ele cuida De todo De toda essa parte do cardápio Então a gente Pode ver que ele é um main Que tem a classe menu Então esse é o componente menu E tem também o componente burger O burger Ele é responsável por cada hambúrguer Tá? E tem também o footer O rodapé Que é o componente que você já viu Então cada componente É um pedaço independente Da interface Tá? E por que que é reutilizado? Olha só Eu tenho esse componente Burger Tá? Eu escrevi esse componente Uma vez Tá? Aqui a marcação dele Eu tô usando esse componente Burger Aqui Nesse map Vou dar um Alt Z Só para facilitar a visualização Para vocês Ainda assim não facilitou muito Mas vamos lá Deixa eu ver como que eu posso Melhorar isso aqui Para vocês Vamos melhorar Sei que tem gente Nessa hora Perguntando Cadê o prettier Eu não curto prettier Só uso quando Não tenho mais outra alternativa Prefiro formatar Na mão mesmo Não curto a formatação Do prettier não Mas tá aqui Deu uma melhorada Na legibilidade Salvei É E Continua o mesmo resultado Nenhuma mensagem no console Tudo certinho Tá? Então assim Cada componente É um pedaço independente Da interface E é reutilizável Você pode reutilizar o componente O que que eu quero dizer com isso? Ao invés de Usar várias vezes Esse componente Aqui dentro Dessa Desse componente menu Eu usei ele uma vez Dentro De um map Dentro de uma função Do map E aí Esse map Está retornando Array Um array De hambúrguers Que por sua vez Estão pegando As propriedades Por exemplo Por exemplo Uma li Aí você teria que duplicar Cada li Aqui isso não é necessário E é por isso Que é reutilizado Beleza? Então dentro do map Ele é reaproveitado A cada execução Da função do map Para gerar um hambúrguer Então na minha opinião técnica O React Ser baseado em Componentização É um fator chave Que também contribuiu Para o React Ter o tamanho Que ele tem hoje Que ele tem hoje Que ele tem hoje